Terceira temporada do Madcast, um oferecimento, profissomedica.com, sua escola médica online. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Madcast. Aqui quem fala com vocês é Roberto Maranhão, mais conhecido como Bob. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente para esse Madcast. Alguns de vocês talvez saibam, outros não, mas além de médico de família e comunidade aqui do Ceará, eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFC. Eu passei no concurso no semestre passado e iniciei as atividades com a turma do primeiro semestre. Bom, e devo dizer que a oportunidade tem sido muito enriquecedora para mim. Nessa perspectiva, e também na perspectiva de que eu escutei recentemente um outro podcast, que é o MFCCast, que é um podcast da Associação Socialista de Medicina de Família e Comunidade, que vocês, ouvintes do Madcast, podem ter acesso também de forma gratuita. É só procurar pelo nome MFCCast aí no seu aplicativo, que você também vai encontrar. E nesse podcast tem a participação, na verdade várias participações, de um colega e amigo nosso, que é o Alan Denizar, que ele é um médico também de família aqui no Ceará, e que ele faz umas abordagens que valem muito a pena da gente ouvir para que trazem reflexões importantes sobre a nossa prática médica. E pegando esse gancho, juntamente com essa questão de que esses temas, eles também são temas que estão no meu cotidiano lá enquanto professor da faculdade, e juntando tudo a isso, está tendo o início aí de uma série no canal da Universal, uma série brasileira, que vai tratar exatamente desses cenários da atenção primária, a série Unidade Básica. E aí eu pensei em fazer esse Madcast, e seria, na verdade, a minha ideia era fazer um Madcast um pouco mais descontraído, para trazer algumas reflexões, na verdade, uma em especial, que eu vi que está permeando muito tudo isso que eu falei pessoalmente na minha vida, mas que, de uma certa forma, talvez pelo fato do Série A, eu assisti o trailer e tive a oportunidade de assistir alguns trechos do episódio que passou agora há pouco, essa gravação eu estou fazendo logo em seguida a exibição do episódio, e então decidi conversar com vocês sobre uma questão que eu vou intitular como singularidade no tratamento dos pacientes. E esse vai ser o tema desse Madcast. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, então, o que eu quero, na verdade, trazer com esse tema da singularidade? Então, todos esses cenários aí que eu descrevi para vocês, é muito comum a gente vislumbrar essa questão do tratamento, do diagnóstico, da busca incessante, muitas vezes, pelo diagnóstico, e, às vezes, nós simplesmente esquecemos que, no fundo, nós estamos lidando com pessoas que têm a sua história de vida, que têm um contexto familiar, que têm todo um contexto social no qual elas se inserem e que também têm uma relevância imensa. Para tentar caracterizar um pouco do que eu estou querendo falar, muito no sentido de alguma coisa que vocês possam ter acesso, eu vou trazer a referência do episódio desse seriado novo aí, Unidade Básica de Saúde, que eu assisti hoje, o primeiro episódio, e que, de uma certa forma, me instigou de realmente dizer, poxa, é um seriado, no mínimo, interessante. E, nesse episódio, eles caracterizaram uma das situações que passou durante o episódio foi a situação em que um paciente recém-diagnosticado com o vírus HIV, portador do vírus HIV, na verdade, pessoa que vive com HIV AIDS, ele foi recém-diagnosticado e, dentro do contexto lá do seriado, houve um envolvimento aí, uma mistura meio que do cenário médico, que, no caso, estava bem caracterizado como um cenário bem científico, incorporado lá no papel da personagem, da médica, e o lado religioso, a espiritualidade desse paciente, que, no caso, estava revelada na figura do pastor, no caso, que representava a religião dele. E aí, o grande interessante que o seriado trouxe à tona foi a intervenção que o médico, se não me engano, vivenciado pelo ator Caco Siocler, eu sou meio ruim de nome de atores, mas eu acho que é ele, em que ele busca, na verdade, o pastor desse paciente para tentar fazer uma relação aí da ciência com a espiritualidade, tentar chegar no meio termo, com o auxílio desse pastor, para uma política de prevenção e promoção à saúde dentro do contexto desse paciente, de modo tal que o pastor, ele contribuísse na questão da adesão do tratamento do paciente à terapia antirretroviral e, ao mesmo tempo, propiciasse o paciente a ter cuidados com relação à sua vida sexual, no sentido de proteger a sua esposa, que, no cenário colocado pelo episódio, ficou gestante, após saber do diagnóstico do HIV do esposo, e continuavam tendo relação sem preservativo. No caso, ela estava grávida e, no caso, o exame anti-HIV dela deu negativo, mas ainda havia aquela possibilidade, ela ainda, dentro dessa relação do casal, ela ainda estava submetida ao risco da transmissão em relação ao parceiro dela, o personagem que, no caso, tinha, o diagnóstico já tinha, o confirmação laboratorial, e o cenário mais grave, que é o da transmissão vertical, no caso desse bebê. Então, assim, eu achei muito bem bolado, não é algo que esteja completamente ausente da realidade do contexto da atenção primária, muito pelo contrário, e, num podcast anterior, a gente falou sobre a questão da sífilis gestacional, o risco de transmissão para o bebê, e o HIV também, ele vai muito nesse sentido, e, principalmente, a questão da oportunização do diagnóstico precoce, principalmente com a disponibilização dos testes rápidos e tudo mais. Então, se realmente essa população tivesse acesso, com certeza nós estaremos fazendo uma quantidade bem maior de diagnóstico, e esse cenário transmitido por esse episódio, ele retrata muito uma realidade bem possível do nosso dia a dia, no cuidado, na atenção primária, ou dentro de um consultório, em um atendimento particular. E aí, gente, retornando ao início da ideia, essa questão da singularidade, de você compreender o paciente para além do aspecto da doença. O significado da doença para o paciente, dentro de um contexto espiritual, ele pode ter consequências que, do ponto de vista da ciência, são difíceis de manejar. Então, muitas vezes, o paciente acredita numa cura espiritual, e negar essa realidade que o paciente aceita como verdade não beneficia o tratamento, não beneficia a relação médico-paciente, quando, na verdade, nós temos que estar, na verdade, abertos, com a mente aberta, e, principalmente, dispostos a fazer aquilo que a nossa prática médica deve ter como bem maior, que é exatamente o cuidar. É o orientar, é o aconselhar, é o estar disponível ao paciente para auxiliar dentro dos seus processos de cuidado de saúde. E aí, essa realidade de você buscar o pastor, buscar a referência espiritual do paciente, para tentar fazer com que, juntos, pudesse ser feito um plano terapêutico singular. Olha só que outro dado interessante. Querendo ou não, essa situação é uma exemplificação perfeita de um exemplo de projeto ou plano terapêutico singular, onde estava envolvido o paciente, estava envolvido a família, no caso, a sua esposa, que estava gestante, o bebê, que estava a caminho, o médico, o agente comunitário de saúde e o representante espiritual, que, no caso, é o pastor. Então, pessoal, eu quis trazer para vocês essa reflexão porque eu acho que isso nos norteia demais, isso permeia todas as nossas ações. A ideia do MedCast, quando eu propus que ia conversar sobre isso com o Daniel, ele até falou que a proposta do MedCast é alguma coisa que a gente consiga aplicar na prática. Eu acho que esse tipo de reflexão a gente também pode aplicar na prática. Porque, querendo ou não, isso vai nos propiciar uma reflexão, um pensamento acerca de como é que nós vamos propor as nossas condutas terapêuticas para os nossos pacientes. Então, eu quis trazer essa reflexão, eu achei bacana, eu acho que, eu poderia dizer que recomendo aos ouvintes do MedCast que acompanham esse seriado da Universal, estou fazendo aqui um mechã, mas, gente, a gente não está ganhando nada com isso, está certo? A profissão médica não está patrocinando, nem está sendo patrocinada, simplesmente porque foi um episódio bacana, enfim, é uma série inusitada. em nenhum momento antes em questão de mídia e tudo, a gente chegou a, eu pelo menos não tenho experiência de ter testemunhado algo parecido com o que foi esse primeiro episódio desse seriado. E a proposta parece ser bem interessante. Mas, é claro, assim como tudo na vida, nada é uma verdade absoluta. E aí precisamos sempre ter muito um olhar crítico para saber diferenciar a ficção da realidade. Afinal de contas, o que está na telinha nem sempre é o que a gente vivencia no nosso cotidiano, principalmente quando se trata de saúde. Mas, a mensagem final é exatamente essa. Não vamos nos esquecer da singularidade dos nossos pacientes e do quanto ela é importante para que a gente defina a nossa relação médico-paciente e a melhor maneira de cuidar dos nossos pacientes. Um abraço, pessoal. Em especial, aos meus alunos do primeiro semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E até a próxima. E aí, Medicaster? Espero que você tenha gostado de mais este episódio. Agora, entra lá no nosso blog profissomédica.com.br barra blog. Lá, você tem a possibilidade de entrar na nossa lista de e-mails. Quem faz parte da nossa lista de e-mails recebe conteúdo adicional, web aulas, conteúdos em textos e e-books. Forte abraço e a gente se encontra lá no blog. Tchau.